Olá meus amigos, você está no canal Anderson Santos, seja muito bem-vindo aqui para mais um vídeo. A gente começa com essas imagens pessoal de Várzea Alegre, onde foi registrado 75 milímetros de chuva no sábado ontem, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Várias ruas da cidade ficaram inundadas. A gente vai trazer informações aqui para você entender o que está acontecendo. Ainda segundo o Corpo de Bombeiro, equipes da Defesa Civil estão em deslocamento para locais mais atingidos. O número de famílias que precisam deixar suas casas devido a chuvas pode ser muito maior. Isso foi por causa de uma barragem que se transbordou e causou todo esse alagamento. Além de Várzea Alegre, cidades como Carnaval, Poranga, Sul e Cedro, Centro-Sul também, registraram enchentes. No distrito de Canindezinho, choveu mais de 200 milímetros de chuva, fazendo com que o açude de Caraíbas estivesse com uma sangria muito forte, nunca vista antes. A FUNSEMI registrou aí na cidade 75 milímetros de acordo com os dados do Boa Vista e as imagens aí, vocês conferem, inundações, várias casas aí ficaram debaixo d'água. O vídeo de hoje é esse, é um vídeo informativo aí, chuva lá no Ceará também, é onde é que essa barragem aí transbordou, há previsão de mais chuva, a gente vai ficando por aqui. Volta logo mais e já fica aqui o nosso convite aí para você que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever e acompanhar aqui todos os dias notícias do clima no Brasil e no mundo. Um grande abraço a todos vocês, tenha todos uma ótima tarde. E aí